Mano, desculpa, desculpa a demora, mano Pirataria, foda-se MD é pirataria, mano Deixa o like aí, mano Tava ocupado vendo tretas aí, mano, desculpa Ah, muito bom, mano, sete meses sem ver o moleque Olá, mano, piratariazinha aqui, né, pra começar Deixa o like aí, mano Não aguento mais jogar bola, não aguento mais ver minha sogra Não aguento mais dar pensão Tô zoando Bro que nunca feito, se tentava levar prejuízo Pura camiseta, deixa o rastro pelo seu tecido Tomei sua corrente quando eu vi era bijuteria Se eu jogar na água fica verde, isso é pirataria De tanto matar, leão, derrubo o duplo alto Duas glock, duas gata, duas genes e beck Acelero, sem chegada, dentro de uma e-beck Tanta gata, não, não pega, eu nem sou pai de pet Acho que eu tô meio lento, isso é linda Acho que eu tô, acho que eu tô meio lento, isso é linda Caralho que as brasileiras, drogas estrangeiras Minha baby igual uma pera, tão grande sua traseira Me sinto tão forte quando eu olho o meu RG Vejo que eu tenho só 18 e minha conta já tá cheia Tento fatos no mic, enchendo minha geladeira Eu acho isso tão fácil, porém eles não conseguem Me pegam de rev Fácil não é não, menor, fácil não é São tudo capazes, são novato nesse trap Volta pra Etec, quer melhor meu parceiro? Experiente, cê não tem essa vivência, cê correu por onde? São tudo novato, são no plato É da hora, mano, cê Eu já te avisei se tu pular, vai levar no pote Chega onde eu tô, então corre, corre, corre Cê não tem o passo, então não fale Fora do seu quadrado, dentro da sua área já tem dois manifultados Eu nem dormi direito, por isso que eu tô mal-humorado Eu nem dormi direito, por isso que eu tô mal-humorado Eu tô aqui na cabeça, se tentava levar prejuízo Eu fura a camisa e deixo o rastro pelo seu tecido Tomei sua corrente e quando eu vier a bijuteria Eu vou jogar na água, fica verde, se é pirataria Bro, bro, bro que nunca peita, se tentava levar prejuízo Eu fura a camisa e deixo o rastro pelo seu tecido Tomei sua corrente e quando eu vier a bijuteria Se eu jogar na água, fica verde, se é pirataria De tanto matar leão, derrubo do pro round Duas gotas, duas gato, tua genitiva Acelero sem chegada, dentro de uma hipótese Tanta gata, não não pede, eu nem sou pai de pete Acho que eu tô meio lento, isso é lean high-tech Acho que eu tô meio lento, isso é lean high-tech Caralho Diferentão, hein mano, não gostei Então bola outro Porra, gostei, mano Gostei, mano, do som Achei da hora, diferente, vibezinha boa Curti, mano, espero que você tenha gostado Você gostou do som, mano, comenta aí o que você achou, mano Deixa seu like aí, se inscreve no canal É nóis, tamo junto Comenta algum sonho, mano, do MDEP aqui pra me reage Do TTF ou qualquer um sonho, mano Tá porra, tá foda, né mano De sonho esse dia, não tá lançando nada, né mano Por isso que no canal eu sou mentira, mano É porque eu tava furando gente Deixa seu like aí, mano Se inscreve, é nóis, tamo junto Comenta algum sonho aí embaixo, que você quer que eu reaja Mas na real, não tá assim Tão lançamento assim esse dia, mas tá ligado Comenta aí, mano, é nóis, muito obrigado por ter visto esse vídeo Tá aqui, é nóis, tamo junto Valeu, rapazinha Adenks, tamo junto Valeu, uh Tchau, tchau Tchau Tchau